Começa agora a noite a segunda edição da Amaré Fashion, a semana da moda goiana. É no Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde está a repórter Frances Telles. E a gente quer saber, e você já está toda fashion também, e a gente quer saber se já tem desfile hoje, Frances. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Desfile só amanhã, a partir das 14 horas. Mas já começou o evento, viu? Tem muita gente aqui já. Os expositores já chegaram. Muita moda goiana bonita. Tem de todos os gostos, para todos os gostos, viu? Moda alternativa, daquela tradicional, com bordado, que a gente gosta. Nesse momento está começando a abertura do evento. Já teve palestra para convidados internacionais. E quem vai falar mais com a gente sobre o evento é a Vera Oliveira, que ela é analista do SEBRAE. Vera, boa noite. Muita gente já por aqui, né? Muita gente, muita moda goiana. É um evento para mostrar o potencial da moda goiana. Hoje nós somos o segundo polo de produção e venda de moda no Estado. E esse evento vem para consolidar a cadeia goiana, com vários expositores, com rodada de negócio, palestra, talk e muito desfile. É um evento que vai de hoje até o dia 2. A entrada é gratuita. Estamos convidando toda a sociedade goiana para vir conhecer a riqueza do que Goiás produz. A riqueza tanto na moda, como também na produção, porque os desfiles são maravilhosos. Expectativa de 30 milhões em negócios, é isso, Vera? É, a expectativa. Estamos aqui recebendo vários países, né? Nós temos aqui empresários dos Estados Unidos, da África, da Austrália. Vem aí um número bastante significativo de agenda, né? Nós teremos rodadas de negócio com mais de 400 agendas marcadas para fechar bons negócios durante essa segunda edição do Amaré Fashion. E a gente quer convidar a sociedade para estar conosco, para que venha conhecer o potencial que nós temos aqui em Goiás. Obrigada, Vera. Boa noite. Fernanda Magno.